Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Foi realizado na sexta-feira, 9 de junho, mais uma edição da Operação Avante no município de Tapes. Conforme dados divulgados pela Brigada Militar, 98 pessoas e 43 veículos foram abordados. Três barreiras foram realizadas, uma motocicleta foi recolhida, um auto de infração registrado e duas casas noturnas e três bares abordados. A ação, comandada pelo sargento Parso, foi realizada na Praça Rui Barbosa e contou com o efetivo de seis militares e duas viaturas.